Vamos lá, meus amigos! Estamos aqui acompanhando de um lado, nós temos DLC do outro, nós temos 6Soul em uma disputa que quem vencer aqui vai para as Closed Qualifiers da DreamHack. Infelizmente, não temos nenhum BR. No entanto, temos o jogador que tirou o brasileiro, o 6Soul. E, bom, não sei como é que está a torcida para vocês, mas a gente vai acompanhar por aqui, porque, né, a própria DreamHack deu essa oportunidade aqui para os brasileiros acompanharem imediante o canal e eu só tenho a agradecer a eles. Então, vamos ver o que vocês vão fazer de diferente por aqui, porque o DLC fez muita estrago no primeiro jogo. Vamos lá, meus amigos! Vamos, 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 vamos lá! Você vê? Só trabalha aqui no last hit, dessa vez ele não está conseguindo fazer muita eliminação, conseguiu roubar só um acolitozinho que estava perdido ali no meio do... Uma cidade está sob ataque. No meio de tudo? As tropas de um jogador estão sob ataque. Está aí, velho. Opa, conseguiu, mano! Mano, mano, esse, esse DKzinho aqui está engatilhando demais, olha como ele está, velho. Ele se meteu no meio de um, de uma situação complicada, mas ele conseguiu matar na base do last hit. E está fazendo muito estrago, ele ainda pode matar algumas coisas por aqui, ele tem o... Death Knight. Ai, 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 talvez tenha sido uma decisão minha complicada. Cara, da onde que ele tirou esse level 2? Cara, eu não vi, cara! Chat! Vocês que estão aí, mas... Ah, tá! Pera, não, isso aqui... Não, pera! Da onde que... Da onde que ele está tirando XP, velho? Eu sei que ele está fazendo umas maluquinhas que nem eu estou entendendo aqui. Ele... Não sei se ele roubou com o esqueletinho. Não sei da onde que ele tirou XP nesse comecinho aqui, mas só sei que ele... Tirou um level 2. E é uma situação boa se tirar o level 2. Meu amigo! Esse round de acólito, mano! Olha o que que aconteceu, mano! Cinco acólitos se reuniram pra invocar, sei lá, um satanás ali no meio, fizeram o pacto e deram o Surround no DLC. Mano, Surround de acólito, cara! Surround de acólito! O que que está rolando aqui, mano? A galera tira XP do nada, mata... Faz, é... Pentagrama com acólito, mano! Estou sem entender, cara! Level 3, aí já faturado. É um bom... Uma boa reviravolta aí pro 6-Soul, porque ele conseguiu já forçar o teleporte. Já conseguiu matar uma vez o DK. Faturou bastante XP agora nesse meio de caminho. Ele tá na vantagem de XP agora comparado com o seu oponente, porque daí agora ele pode trabalhar com esses bizurinhos e, inclusive, ficar forçando as economias do DLC, que está na Tier 2. Mas ainda não tirou nada de vantagem nessa Tier 2. É isso, meus amigas. A volta do DLC provavelmente vai se fazer com dois heróis. Mas ele tá passando aqui na taverna, ele pode chamar algum herói da taverna, qual que pode ser? Ó, ele não puxou nenhum. Tem opção, Dark Ranger. Dark Ranger acaba sendo a escolha de segundo herói que ele vai puxar. Ele vai tentar trabalhar com essa flecha de... Essa Dark Ranger, pra invocar mais e mais e mais esqueletinhos ao seu favor. Então vai ser uma briga de invocações. Uma cidade está sob ataque. E tentar impactar a economia do seu oponente. As tropas de um jogador estão sob ataque. Censou. Tenta puxar o máximo de unidades pra fazer essa contestação. Vai acabar perdendo um dos acólitos. Isso é uma situação complicada, porque ele vai levantando muitos e muitos e muitos unidades ao favor aí do seu adversário. O DLC acaba sendo pego pelo Surround, mas consegue se esquivar. Meu amigo, ele sai do Surround como se fosse fácil, velho. Não é tão fácil assim. Ele faz o Surround como se fosse fácil, mas não é nada fácil dentro do Warcrash 3. Level 2. Ele precisa de um Level 3 pra ter uma cura um pouquinho melhorzinha. E segurar ainda mais o dano. Olha só. Cada um vai se esquivando da situação de Surround um do outro. E fica aí nessa situação meio complicada. Ele está tentando segurar a mana no máximo possível. Obrigado, obrigado, Icer. Ele comentou que matou o Ball. Muito obrigado. Ai, perder Kurt Fiend não é uma situação muito agradável. Ele está numa boa situação por aqui. 39 DLC contra Seissou 34. No entanto, o macro do Seissou é melhor por conta da evolução a longo prazo que ele vai ter. Perdeu pouco, pouco, pouco comparado com o jogo passado. Muito obrigado aí, galera. Obrigado, chat, por me explicar quais foram as unidades que eles mataram. Porque, mano, foi... Do nada, subiu a XP ali de uma forma impressionante, mano. Nesse tipo de situação, onde é que a galera fica na contestação, tem muita unidade pra você observar. Quando você fica muito focado em cima de alguma que está quase sendo eliminada, você perde o controle visual do resto da fight. De vez em quando acontece, acontece até com quem já joga há décadas desse jogo. Então, não precisa se preocupar. Se você que está iniciando a jogar Warcraft 3, acaba perdendo alguns detalhes assim. É normal, é bem normal. Warcraft 3 é um jogo de prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. E controlar muito bem as coisas nesse meio tempo. Mas vamos lá, vamos seguir. Seisou de um lado, DLC do outro, já consegue puxar o seu terceiro... Seu segundo herói, perdão. Death Knight do lado do Seisou. Level 4 para ele, o Empelzinho vai ser bonito, velho. Já tem um pingente de energia por ali. Tentando entregar o máximo de XP para essa Dark Ranger. Bons itens para ela. Pode até trabalhar com alguma neutralização em cima do Death Knight ou até mesmo do Crypt Lord. Indo já para Tier 3, puxando as famosas Banshees. Muita torre defensiva por aqui. Seisou está com barro 80. Olha quantas torres meteu aqui, velho. Seisou dando uma de amores e spamando torre. O próprio DLC já percebeu. Hum, meu amigo, não vou ter facilidade agora. Porque agora, nessa situação, o Seisou pode ficar trabalhando e punindo qualquer iniciativa de abrir a expansão aqui na parte de baixo. E é uma situação bem desconfortável para o DLC. A longo prazo, é claro. Ele vai ter que fazer algum impacto dentro do mapa. Conseguir jogar de volta o Seisou debaixo da base para ele ter facilidade de abrir essa expansão. Ele vai trabalhar com três heróis. Aproveitar essa vontade de tecnologia, ele não comprou a orb. Ele não comprou essa orbzinha ainda. Ele vai entregar a full XP para o lead. Ele sai level 2 desse campo. Ele quer uma tria de level 3. Seria o ideal para ele, para ele ter um bom dano distribuído entre os seus heróis. Seisou? É uma do valor, mais seguro de força e agilidade. E o Seis está farmando bastante. Vai entregar por aqui. E vai começando a ficar forte. E o resto do campo também sendo finalizado. Se tem teleporte, tem tudo para voltar. E na questão de estratégia, eu acho que ela está rank 1 ainda. Rank 1. Não vai ser o Ololó. Vai ser só para conter o dano mágico. Level 3 aí, garantido. Ah, meu amigo, não foi da melhor aura. É a mesma aura que já tem aqui. Lembrando que estamos a 1.32.10. Os itens de aura foram nerfados. Então, inclusive, o texto agora deixa mais claro qual que é a função. Quais são os stats específicos que eles aumentam. Achei isso interessante. 7% da velocidade de movimento, 0,3% da regeneração de pontos. Vamos ver se agora o DLC tem teleporte. Ele pode voltar para a base. Ele libera espaço para trabalhar com uma expansão por aqui. Não sei se vai dar muito tempo. O DLC vai perder duas estátuas de uma vez só. Uma situação meio complicada para ele responder. Vai bater o teleporte. Mas eu acho que foi um teleporte meio tarde. O posicionamento dele não estava muito bom. E acabou perdendo duas estátuas de uma vez só. Boa contestação aí para o Seisou. E tem torcida. The Grinch Uno. Is cheering for Seisou. Tem uma galera aí de fora que está vindo aí na stream acompanhar o jogo. Mesmo sendo com a ação BR. Eu espero que o pessoal esteja sentindo o hype, mano. Esteja sentindo o hype. Esteja entendendo a linguagem do Warcraft 3 para todos vocês. E bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Let's go, meus amigos. Vai ter. Vai fazendo algumas estátuas para repor. Vai precisar repor por aqui. Mas a situação está complicada. Seisou está na frente, no macro a longo prazo. Como eu já tinha comentado. E vai ser uma situação bem complicada. E ele conseguir segurar. Vai utilizando todos os seus recursos. No entanto, ele vai tomando muito dano, muito dano. Está tentando focar em cima das blanchinhas. Os blanchinhas estão morrendo por aqui. Já tenta levantar. Também com o Tirolade para ganhar o máximo de tempo. Mas o Nilce está com a vida muito baixa. Está com a vida muito baixa. Pode cair. O Death Knight acaba caindo também no meio. E o Nilce manda o GG. E é um a um. A disputa final vai para o terceiro e último mapa.